Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paola, né? Mais uma vez, trazendo um videozinho pra vocês. E aí, como vocês vão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus, né? Com mais um vídeo bacana aqui, né? E falando pra vocês, quem quiser comprar vídeo da Paola, quem quiser tá adquirindo fotos, quem quiser tá adquirindo chamada, né? Que muita gente tá adquirindo, graças a Deus, tá querendo, né? Então, eu falo pra vocês, tá? Me chame aí no WhatsApp, tá? Eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição, tá bom? Obrigada, gente, a todos vocês que estão me procurando, né? Querendo fotos sensuais, essas coisas assim. Obrigada mesmo, né? E é só tá aí chamando a Paola, tá bom? Vou passar meu batonzinho vermelho novamente, né? Que é minha cor preferida. E falar pra vocês, gente, que logo, logo eu vou ter uma caixa postal, tá? Quem quiser me doar alguma coisa, me doar um presente, quem quiser tá me doando o quê? Por exemplo, me doando uma lingerie, me doando uma pecinha, né? Pequena. Quem quiser tá me doando qualquer coisa, um vestidinho, uma calça, qualquer coisa aí. Quem quiser tá dando de presente aí, tá? Eu receberei, tá? Com muita satisfação, tá? E quem quiser também, tá? Me dando de presente, me presentear aí, ó, com uma maquiagem, vou adorar, tá bom? Se vocês quiserem também me dar um batom vermelho, vou adorar, tá? De cereja, vermelho, qualquer um, ou de morango, qualquer um, tá bom? Eu vou tá adorando, tá? E vou usar, gente, tá? No maior prazer aí, tá bom? E tá mostrando, tá falando quem mandou pra Paola, quem não mandou, tá bom? E agradeço a todos vocês que estão aí assistindo, né? Embora lá passar um batomzinho vermelho, né? Ó, bem gostoso, né? E é muito bom. Ó, que lindo que fica, ó. Hum, maravilhoso. Hum. É uma cor linda, né? Maravilhosa, ó como fica. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, que... Maravilhoso. E se inscreva aí, tá? No canal da Paola, gente, tá? Se inscreva agora, agora, tá bom? E compartilhe aí nas suas redes sociais, tá? Compartilhe bastante aí, tá? E se você quer também, tá? Se você quiser também tá assinando, tá? Ó, tem o Olifãs, tem o Privace, tá? Eu vou deixar o link, tá bom? Aí pra vocês também, pra quem quiser, tá? E eu vou ficar aguardando, gente, tá? Porque no meu... Lá, no meu Olifãs, gente, tá? Tem muitas fotos, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Muitos vídeos, tá? E também eu tenho um grupo, tá? Tenho um grupo aí de... Um grupo no Telegram. Quem quiser entrar no grupo, tá? Vai ter que pagar uma taxinha mínima. Pra entrar, pra ficar 30 dias. E se tiver gostando, tá? Aí paga todo mês, tá bom? Uma taxinha boa aí, tá bom? Uma taxinha única pra ficar 30 dias, tá? Só curtindo vídeos, curtindo fotos, curtindo muita coisa boa aí, tá bom? Obrigada a todos vocês que curtem, tá? Agradeço. E até o próximo vídeo da Paola.